Aqui no Brasil, o sul de Minas Gerais pode ganhar mais uma candidata santa. Estamos falando de Irmã Laura, conhecida pelo trabalho com pessoas carentes e alcoólatras. Meu filho, seu pai foi em A. Agora não vamos viver. Bebida, prisão e brigas constantes com a família. Essa era a vida de Antônio antes de conhecer Irmã Laura. Graças ao A. Irmã Laura, essa santa milagrosa para nós, foi salvo a minha vida. Ela via nos alcoólatras não um simples homem, mas uma família que está sofrendo por causa da ausência do pai. João exibe com orgulho a medalha, 30 anos de sobriedade. Irmã Laura, aqui para Cambuquira, com a redondeza toda, que ela é conhecida pela mãe do A. A casa das Irmãs Marcelinas ainda guarda suas lembranças. O quarto simples era o local das orações diante do Santíssimo. Não era de estranhar que, chamada de noite, Irmã Laura levantasse e pegasse um táxi e fosse atrás de quem precisasse. Irmã Laura Mota nasceu em Jardinópolis, São Paulo. Aos 23 anos, entrou para a congregação das Irmãs Marcelinas. Mas foi em 1974 que ela chegou aqui, em Cambuquira, no sul de Minas Gerais. O tempo que viveu na cidade foi dedicado aos mais pobres e aos mais necessitados, reconstruindo vidas e famílias. Ao receber uma herança, a religiosa comprou um terreno grande, construiu 15 casas e doou para quem precisava. 15 famílias ganharam da Irmã um lar para chamar de seu. Pagava aluguel, mas quase não sobrava para comida. Então, quando eu ganhei a casa, eu fiquei muito alegre. A senhora não sabia que precisava pagar mais, tinha um punhado de crianças pequenininhos, né? Então, perguntei a felicidade. Irmã Laura tinha fama de mãe dos pobres, dos alcoólatras. Era intercessora de todos. Com medo de uma cirurgia na vesícula, Dona Magna ganhou um terço da religiosa. Apertei o terço e falei, Jesus, entra comigo. Eu estava deitada, veio uma luz, em vez dela vir para cima, ela veio assim em mim, aquela luz, chegou aqui e abriu o Santíssimo. Cinco anos depois, já curada, ela agradece com carinho as orações. Cheio de graça, o Senhor é convosco, bendita seus vozes. Desde sua morte em fevereiro de 2014, uma vez por mês, os moradores se reúnem todo dia 13, no túmulo da religiosa, para rezar. Eu acredito que, pela graça de Deus, um dia nós vamos elevá-la aos altares. Amém. 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 Amém.